Vamos chegar aqui no final. Show! Agora vou pegar pra apresentar esses músicos dos meus amigos que me acompanham. Bruno Marques, Camilleria. Bruno Marques, em baixo. A parafeita do som. A parafeita do som. A parafeita do som. Vocês pela presença. Boa demais. E agora a Monsa Fúria, que é a música que dá no meu disco. A mais antiga, eu nem lembrava dela. Eu estava na casa da amiga, naquela amiga, conversando. Não sei o que. Puma aqui pra um chá. Aí eu fiz panto de memória. Caramba, essa música, cara. E olha só, foi o símbolo que deu no meu disco. Faz todo sentido pra mim. Até nesse exato momento. Não sei amanhã. Já se foi minha alegria. E a felicidade que me cobria. Vou assim embora. Porra, velho. Eu sempre faço isso. Esqueço de afinar. Ai, tá vendo, velho? Porra, retada. Agora é um afinador pra você não esquecer. Aí eu pego e esqueço. É pra falar agora que você vai ficar com a música. É pra tirar aqui, ó. É pra tirar aqui, ó. É pra tirar aqui, ó. Que eu afino a corda em ré. Pra tocar a música dele e aí, pronto. Acaba com o chô. Vou, galera. Vou sair a semana toda. Aqui ó, gente. Me perdoe, viu? Já se foi de alegria E a felicidade que me cobria Foi-se para bem na hora Quando eu já ansiava Para ter um novo amor Uma desagora em mim Compre-me de cimento e lástima Já tranquei neste meu corpo O arrepurso, o desconforto O desfecho do momento Desmantela o coração Se o acaso do descaso Trouxesse o meu chão E a incerteza de seguir Me persegue como um cão faminto Eu escrevo, grito, escancar o peito Por eu ser assim Tão sentimental Já se foi minha alegria E a felicidade que me cobria Foi-se para bem na hora Quando eu já ansiava Para ter um novo amor A desaguar por mim Cobri-me de deslumbre e mágica E jurei de dedos cansados Lá, 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 lá Que eu ia converter Inverter os papéis O que eu quero é viver Na mansidão Mansa fúria Como Mãe, 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 mãe Se inscreva no canal 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 É tanto amor que alucina Que dissemina Que dissemina no meu cantar E aí E aí E aí